A bruxa que ficou famosa ao contar histórias no Castelo Rá-Tim-Bum, um dos programas infantis de maior sucesso da TV Cultura, agora vai proteger a corte portuguesa na peça Saga da Bruxa Morgana no Família Real. E hoje a TV Guia vai conversar com a protagonista Rosi Campos. Confira! Para você, como é que é reviver essa personagem nos palcos que tem uma dimensão tão grande? Ela está sempre, para mim, sempre presente. É um prazer estar podendo novamente me vestir de Morgana e trabalhar como ela. E o terceiro trabalho que eu faço é em teatro com ela e agora trazendo uma história bacana, que é uma história do Brasil, da vinda da Família Real para o Brasil. A gente recapitula um pouco essa história de uma maneira engraçada, divertida e mostra as coisas de bom que vieram com a família. E você, com a Bruxa Morgana, conheceu todas as peculiaridades do universo infantil, ficou muito presente. Como é que é lidar com esse público? Quais são as diferenças de atuar e interpretar para esse público infantil? Não, eu acho que não tem muita... Porque quando eu estou vestida como Morgana, já até falo, né? A Morgana já é um ser, assim, meio que... Está um pouco fora de mim até, né? Então, eu acho que é uma coisa da simpatia. Eu tento me comunicar com elas de uma maneira bacana, né? Como se fosse uma criança também. O interessante é que você fez vários personagens de sucesso no teatro, no cinema, na TV, mas muita gente se identifica ainda como a Bruxa Morgana, né? Isso deve ser um prazer muito grande. Como é que é isso para você? Tem muito... Hoje em dia é muito a Mamusca, né? Que fez muito sucesso também. E a Morgana são as duas grandes personagens que eu fiz. É muito bom, né? Você ser reconhecida por esses trabalhos. Queria convidar a todos que nos assistiram, desde vocês que têm 25 anos, 30, que eu sei que vêm aqui também para nos prestigiar, trazer os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para assistirem à Bruxa Morgana e à Vinda da Família Real. Estaremos aqui no Teatro Raul Cortez, no Fé Comércio, todos os sábados e domingos, às 16 horas. Uma história encantadora. Estaremos durante quatro meses. Esperamos todos aqui, de braços abertos, querendo que vocês se divirtam, aprendam e riam muito com a gente. Um abraço.